Música E a discussão programa governo da Sienyamba, Louron da Rua, bancada da oposição, Fretilino, PLP, russo governo, atua entrega, relatório, serviço, durante Louron, atua Cidaruanono, tamba povo precisa ratene, prestação, serviço, cada ministério. A obedeira não é compromisso político, e é tempo para que nós tenham serviço todo ao governo, 120 dias, e é fulano, são os irmãos, o volume de serviço tem que marcar, mas, não é compromisso político, e é tempo para que nós tenham serviço todo ao governo da Sienyamba, e são os ambiciosos, mas todos, para que nós tenham serviço todo ao governo governo da Sienyamba, em dia, durante a Límano. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.